Fazendo de sua vida uma longa caminhada Numa curta distância Brincando com o tempo Correndo com o vento Deixando falar Procurando encontrar Algo de real valor Que vale todo o sofrimento Que vale toda essa dor Vocês Fazendo de sua vida uma longa caminhada Numa curta distância Fazendo de sua vida uma longa caminhada Numa curta distância Vê poesia no seu dia a dia Com todo esse horror Onde manifesta Todo seu real calor Entre o sol e a lua A casa e a rua O mundo é seu corretor Fazendo de sua vida uma longa caminhada Numa curta distância Fazendo de sua vida uma longa caminhada Numa curta distância Ou paga longa caminhada À que você se encontra Nós que realmente ambitionis A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Vida pra viver se ressuscitar 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 Vida pra viver se ressuscitar